É apenas o terceiro dia de folia e a polícia militar já registrou casos de furtos em bloquinhos, mas graças a Deus sem violência. O que preocupa agora, claro, são os motoristas aí que bebem e dirigem, insistem em fazer isso. Teve muito flagrante também, ao longo do final de semana eu vi muita blitz montada. Eu quero saber mais, como é que tá a folia, como é que tá o policiamento e a segurança com a minha amiga, a parceiraça, Ana Bianchini. Aninha, conta pra mim, você tá com a PM do seu lado aí, né? Vai trazer mais detalhes dessa segurança pública durante a festa. Bem-vinda, boa tarde. É isso, Rafa. Ótima tarde pra você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. A nossa equipe está aqui na Cidade Policial, que foi montada ao lado da Torre de TV, justamente porque ao longo deste carnaval e dos próximos dias, as forças de segurança estarão empenhadas para proporcionar o máximo de segurança possível para todos os foliões. E pra garantir essa segurança, então, eles montaram essa estrutura, que é ao lado da Torre de TV, onde nós estamos. Tem polícia militar, tem polícia civil, tem bombeiros, plataforma de observação elevada, viaturas e muitos militares por aqui, justamente pra conseguir fazer a segurança desses foliões. Isso porque a maior parte desses blocos vão acontecer aqui na área central de Brasília, né? As festas começaram já na sexta-feira, vão até quarta-feira e a polícia está engajada. Estão previstos mais de 150 blocos aqui na área central, mais de um milhão e meio de foliões e esses foliões, inclusive, estão sendo monitorados por câmeras de segurança e até mesmo por drones, viu, Rafa, que também estão auxiliando aí em toda essa segurança. Aqui ao meu lado o Major Brook, da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, ele que está participando também de toda essa operação. Major, eu quero saber como é que estão as ocorrências aqui na área central de Brasília. Nós já estamos acostumados com vários episódios, principalmente de furtos, durante o Carnaval. Esse é um ponto que vocês estão super atentos, né? Exato. Primeiramente, boa tarde. A Polícia Militar está atenta a todas as situações, todas as ocorrências e está orientando as pessoas, inclusive nos blocos. Muitas vezes, as pessoas ali estão desplicentes com o celular, andando com o celular, manipulando ele de forma desplicente, desatenta. Acaba que, fazendo uso de bebida alcoólica, fica mais distraído ainda e os criminosos se aproveitam dessa oportunidade. A Polícia Militar já tem também, nas nossas redes sociais, com as entrevistas com a imprensa, passando orientações para que essas pessoas não sejam vítimas de furto. Porque o alvo principal desses criminosos é o celular, porque tem alto valor e ninguém fica sem celular hoje em dia, não é isso? E já tiveram muitas ocorrências nesses primeiros dias de Carnaval? Não. Na verdade, o que nós tivemos aqui foram pequenas ocorrências. Na verdade, o uso e porte de entorpecente, o porte de arma branca, pessoas que ficam insistindo em entrar dentro dos blocos com facas, até aqueles aparelhos de choque a Polícia Militar conseguiu encontrar. Estamos fazendo minuciosas revistas, tanto na entrada ali dos blocos, quanto na chegada dos foliões nas estações de metrô da área central e Galeria dos Estados. Então, os foliões que estiverem saindo de casa, eles devem saber que existe essa possibilidade deles passarem por uma revista e eles não precisam se sentir constrangidos, né? Não, pelo contrário. E muitos foliões têm agradecido a Polícia Militar por fazer essa revista. Nós, na primeira barreira, na primeira linha de revista, a gente já tem, já conseguido tirar de circulação canivetes, tesouras, essa arma de choque de um dos que não é folião, né? Com certeza esse indivíduo não é folião, porque ele, pra entrar num bloco desse com esse artefato, é porque ele tá mal intencionado. E, Major, você acabou de falar aí também sobre a apreensão, né, de drogas, entorpecentes, o uso dessas drogas. Isso também é possível porque vocês sempre trabalham em equipe, o pessoal de casa conhece muito bem a equipe do Batalhão de Cães da Polícia Militar. Eles também estão fazendo parte dessa operação? O reforço da Polícia Militar, ela envolve todos os batalhões e envolve também as tropas especializadas. O Batalhão de Policiamento com Cães tem sido muito utilizado no faro de entorpecentes. Então, nas linhas de revistas, eventualmente, a gente tenha aplicado esses cães que localizam rapidamente qualquer entorpecente. Perfeito. E, Major, eu sou de Brasília, já frequentei bastante os bloquinhos aqui da cidade. Infelizmente, a gente sabe que o Carnaval de Brasília, ele é marcado principalmente por conta da quantidade de brigas. Eu quero saber como que tá essa questão esse ano. Tá tendo muita briga, muita confusão ou os foliões estão mais tranquilos? Os foliões estão bem mais tranquilos. É importante também, aqui, da parte da Polícia Militar, agradecer aos foliões que estão colaborando com as ações da Polícia Militar. Não tá ocorrendo muitas brigas. As questões pontuais, a Polícia Militar no local está resolvendo. E isso tem sido muito bom, porque o folião tá curtindo realmente o Carnaval e voltando pra casa feliz da vida. A gente, inclusive, acabou de dar uma matéria falando aí sobre importunação sexual, inclusive uma campanha do Ministério Público que foi lançada justamente pro Carnaval. Também quero falar sobre essa questão, então. Crimes de assédio, de importunação sexual, estão chegando com frequência aqui pro pessoal da Polícia Militar ou não? Tá tranquilo também? Não, está tranquilo. As pessoas estão seguindo as orientações, principalmente os homens estão seguindo as orientações aí de que algumas atitudes deles, que muitas vezes eles tinham no passado hoje, culturalmente não é aceitável. E a sociedade tem caído em cima, justamente pra questão de importunação sexual. Aquele beijo roubado, aquele puxão de cabelo, aquela passada de mão em partes íntimas, tudo isso é inaceitável e qualquer situação acione um policial militar imediatamente. E também agora, só pra gente encerrar, Major, vamos falar sobre a questão de segurança reforçada também nas estações de metrô, nas paradas de ônibus, isso tudo é a PM também que tá em cima. Exato. A Polícia Militar reforçando o policiamento em todo o circuito do Carnaval no Distrito Federal, importante ressaltar que não há prejuízo para o policiamento das áreas, o policiamento dos batalhões. Então a Polícia Militar tem reforçado nesses pontos sensíveis justamente pra proporcionar segurança para os foliões. Perfeito, Major, muito obrigada. E pro lado de cá, Rafa, a gente consegue ver também várias viaturas da Polícia Civil, inclusive um ônibus da Polícia Civil, e eles estão aqui no local justamente pra registrar ocorrências de furtos, de roubos, desaparecimento. Então esses foliões que passarem por esse tipo de situação, eles podem imediatamente vir até essa base, a cidade policial montada ao lado da Torre de TV, e aqui ele faz o seu registro de boletim de ocorrência. Contra a questão, sobre a questão do trânsito, né, Rafa, que você até conversou com a gente logo no início dessa reportagem, de fato, estão tendo várias blitz espalhadas por todas as cidades, esse processo também faz parte dessa operação de um carnaval mais seguro aqui na capital do país, e também estão tendo bloqueios de algumas vias. Por exemplo, amanhã está previsto o pacotão que vai sair da 302 Norte, e por conta disso a pista vai ser bloqueada logo cedo, e vai ser liberada só no final da tarde, e essas mudanças no trânsito a gente vai atualizando aos poucos o pessoal de casa. É isso mesmo, Vioninha, agradecer ao Major Rafael Bruk, grande amigo também, e parabenizar a polícia, viu? Naquela tempestade toda de sexta pra sábado, o que eu vi, tinha mais policial na rua, o pessoal encharcado mesmo, do que folião, e a polícia é muito bem preparada e montou a cidade da polícia, ali próximo à Torre de TV, se você precisar de ajuda durante o carnaval, procure a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, todos os órgãos de segurança que estão aí fazendo essa operação durante o feriado de carnaval.